Vem comigo aqui, Júlio, olha só. Me dá a imagem aqui, cowboy, por gentileza. O que gerou repercussão no dia de ontem, por volta das 15 horas, tomou conta das redes sociais, principalmente do Twitter, e assim foi. Esse caso aqui envolvendo, mais uma vez, a Rede Globo de Comunicações e também os dois magníficos apresentadores, Tadeu Schmidt e Poliana Brita, que apresentam o Fantástico. Então, repercutiu uma situação onde o doutor Drauzio Varela, um médico que por muitos anos esteve no preso de Carandiru, e ali ele acabou auxiliando muitos presos, né? Enfim, ele fez o desfavor de ir até uma penitenciária para tratar de um assunto que, na verdade, não deveria ter tornado público. Mas o porquê não tornar público? Talvez você vai ter o mesmo entendimento, talvez não. Mas presta atenção. A intenção era ir exatamente a um presídio e conversar com pessoas trans, ou seja, pessoas que eram de um sexo e mudaram para outro. No caso aqui, dessa pessoa que está sendo entrevistada, essa pessoa era um homem e depois fez a mudança e se tornou mulher. E por isso foi tratado desse assunto. A dificuldade dessas pessoas trans, principalmente de conviver nos presídios, principalmente da forma como estão sendo tratados os presídios e como são vistos também pela sociedade aqui fora. Além disso, foi abordado também um assunto da solidão. A Rede Globo, Dr. Drau, se preocupou com a solidão dessa pessoa aqui, a Suzy, como é conhecida. Eu quero que você entenda exatamente o que aconteceu nessa reportagem da Rede Globo. O que, de fato, está gerando tanta repercussão nesse assunto. O porquê estão condenando a Rede Globo? O porquê estão criticando o Dr. Drauzio Varela por ter ido até esse presídio de ter falado exatamente com essa pessoa lá. Deixo já bem claro aqui que aqui não tem nenhum interesse de prejudicar a imagem da trans ou também de pessoas trans. Aqui não tem nenhum interesse em tratar de forma discriminatória ou preconceituosa essas pessoas que, por esse motivo, buscam essa mudança. Eu tenho total propriedade para falar disso. Coloca para mim exatamente as imagens, cowboy, do relatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui exatamente você vai ter acesso a algumas informações que dizem. Está aqui, comarca de São Paulo, peticionário Rafael Tadeu de Oliveira Santos. Quem é peticionário? É a Suzy. É o indiciado. É o assassino. É o homicida. É o pedófilo. É o estuprador. A Suzy, que aparece nas imagens, sendo abraçada ali para o Dr. Drauzio, preocupada exatamente com a solidão, essa pessoa assassinou covardemente uma criança de 9 anos no ano de 2010 no Estado de São Paulo. Não só assassinou, ela matou de forma brutal. E ainda estuprou. Antes de entrar exatamente nesse texto aqui no que diz o Tribunal de Justiça de São Paulo, volta para mim do início lá, cowboy, por gentileza, as perguntas e o diálogo entre o Dr. Drauzio e a Suzy, ou seja, o Rafael, o assassino dessa criança. Põe para mim, por favor. Na cadeia você é obrigada a se prostituir por uma pasta de dente, um sabonete, um prato de comida. Existe alguma forma da travesti não se prostituir quando chega na cadeia? No início, não. Presta atenção. No início, não, porque no início nós não temos oportunidade. Não tem oportunidade. O preconceito é muito grande. A partir do momento que você assume que você tem alguns problemas de saúde, o preconceito ainda aumenta um pouco mais. Eu sou soropositivo, já tive tuberculose. Você teve acesso ao tratamento aqui, tomar os remédios? Sim. Sua pressão está 12,7 e está bom. Olha, a pressão está perfeita. A pressão está tranquila, Suzy. A sua pressão não tem alteração nenhuma. Olha, você está tomando certinho o remédio, o coquetel aqui dentro? Estão te tratando bem? A preocupação do Dr. Drauzio, enquanto médico, né? Perfeito. Aí eu te pergunto, qual a preocupação? Que as pessoas tornam público com a família dessa criança que foi brutalmente assassinada por esse maldito aqui? Qual a preocupação em expor isso? Tem mais. Continua para mim o vídeo. Não satisfeito, olha o que aconteceu ainda no final da reportagem. Vai lá, solta aí no final. Presídios paulistas. Final, meu filho? Na sequência desse vídeo. É isso. Pode voltar, calma. Pode voltar. Ouça exatamente a pergunta que o Dr. Drauzio fez à Suzy, ou seja, o Rafael, o homicida. Vai. Você está casada agora ou está solteira? Agora estou meio separada, que meu marido foi transferido. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. Olha a pausa, para emocionar. É isso. Olha. Solidão, não é, minha filha? Bastante. Olha, doutor, solidão. Bastante. Ah, e sabe o que o doutor faz? Dá um abraço. A maioria das crianças... Você sabe o que acontece com esse abraço? É a revolta, infelizmente, de muitas pessoas que tiveram um ente querido assassinado e por algum motivo não conseguiram justiça. Ou até mesmo com a justiça, no caso desse maldito que foi preso? Mesmo assim, a família já está sofrendo isso todos os dias. Por mais que passou dez anos desse crime. Passaram-se dez anos desse crime brutal. Ah, e sabe o que acontece? A Rede Globo tem o desfavor de tornar público e reviver exatamente todos aqueles momentos a família dessa criança de nove anos que foi brutalmente assassinada por esse demônio aqui. Continua pra mim lá no texto agora, que você vai ter acesso exatamente às informações da forma como esse criminoso matou essa criança. Aqui diz, a tipificação do crime da SUS. Essa transa aí, que o doutor Drauz, a Rede Globo, estava tão preocupado. Tá lá. Homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável. Ou seja, estuprou uma criança de nove anos de idade. Aí diz aqui, pretensão de redimensionamento da pena. Impossibilidade. Negado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que recomendam a fixação da reprimenda acima de mínimo legal. Aí vai pra mim num outro texto que diz exatamente nessa decisão desse juiz, que proferiu exatamente no ano de 2017. Recente essa decisão aqui, que pegou ali 13 anos para o crime de estupro e 25 anos para o crime de homicídio. Ali diz, da prova colhida aos atos, tem-se que em uma segunda-feira, no mês de maio de 2010, na rua Santa Catarina, tal, 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 na comarca ali, revisionado no caso a SUS, o assassino, praticou atos libidinosos consistentes em sexo oral e sexo anal com o menor Fábio dos Santos Lemos, que na época contava com apenas 9 anos de idade. Conta também que logo após o ocorrido, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime, ou seja, crime anterior, ou seja, a SUS já havia cometido outros crimes semelhantes, tá pessoal? No caso aqui, o peticionário, a SUS, matou o ofendido mediante a meio cruel, consistente em asfixia e se valendo de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Haja vista tratar-se de criança com mínima capacidade de resistência. Põe a outra aqui. Aqui eu relato de uma testemunha, testemunha essa até que conhecia os modos operantes da SUS. Preste atenção aqui, ó. Abre aspas. Ele roubava, mentia, não ia para a escola até os 12 anos, coisa de criança, mas depois dos 12, começou a roubar com arma e usava até maconha. Aí diz, fiquei sabendo que ele trabalhava na padaria e foi acusado de estar abusando de uma criança de 3 anos. E os parentes da criança foram na minha casa, atrás dele, querendo matar ele. Fiquei sabendo que ele foi passar férias na casa do irmão e tentou também estuprar meu sobrinho de 5 anos. 4 a 5 anos, ou seja, é tarado. É louco por criancinha. Até chegar ao ponto de ter encontrado uma outra criança de 9 anos e ter estuprado e ter a matado. Põe a cara lá. Essa é a Suzy. Essa é a pessoa vítima da sociedade que a Rede Globo quer que você exatamente tenha pena. Aí o doutor Drauzio Varela, depois de tanta repercussão ontem, resolveu emitir uma nota e ainda a Rede Globo transmitiu e disse que dá total apoio exatamente à nota do doutor Drauzio. E ele disse, por questões da profissão, por ele ser médico e principalmente exercer a profissão há mais de 40 anos e exercer esse trabalho humanitário nos presídios, ele acabou adentrando sem ao menos entender ou querer saber quais eram os crimes que os entrevistados ou as entrevistadas haviam praticado. Ou seja, existe ato humanitário aí? Eu acredito que não. Pelo contrário. Tem ato aí principalmente a fazer com que a mãe da criança em que esse maldito aqui estocou e a matou, lembrasse exatamente de uma forma como o filho morreu e principalmente revoltando essa família. Dez anos se passaram. Talvez essa família jamais vai esquecer. Talvez. Pode chegar num período que eles acabam esquecendo um pouco e também colocando um pouco mais de compaixão e perdão a esse canalha. Agora, a Rede Globo fez o favor de relembrar esse caso e ainda mais, fazendo com que a família, a mãe dessa criança, pudesse se revoltar. E digo mais, Rede Globo, o desserviço que vocês fazem com a sociedade, infelizmente, só ajuda ainda mais a ter o discrédito e manchar a imagem de vocês. Porque nesse caso aqui, infelizmente, a revolta foi nítida.